Olha isso aqui, isso aqui é uma barbozela, é isso? É isso aí, barbozela, vou deixar a foto da floração aí, é a tolceira Essa daqui é a tolceira de código Master 3, tá vendo? A Débora colocou aqui o nomezinho dela bonitinho Quem comprar lá no site a Master 3 vai receber exatamente essa planta aqui Gente, quantos bulbos tem isso aqui? Ela está em floração, a flor é muito pequenininha Aqui na minha unha tem uma flor Estão conseguindo, deixa eu até aproximar aqui É muito pequenininha a flor Gente, sério, quantos bulbos tem aqui? Deve ter uns 200 bulbos, fácil, tá? Mas é muito fácil Então essa daqui é a Master 3 Eu vou deixar o valor dela aí na tela e a foto da floração Quem entrar lá no site e comprar a Master 3 Vai receber exatamente essa tolceira gigantesca de micro-orquídea Micro-tolceira, né? Como a Débora chamou Tá vendo? Master 3 Diz pra tudo bem Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau